Vamos escalar? Você já escalou? Na festa? Eu vou seguir o quê? Uma torta do mar Eu vou morrer O quê? Uma torta do mar Eu vou subir A montanha fica bem mais perto do que eu Eu vou gritar O quê? Uma torta do mar E acompanhar Toda minha escalada E ajudar Quero ver agora A mostrar como é O meu grito de amor É Uma torta do mar E as estrelas Não parem Não parem E as crianças Não vêm E os homens jamais se entrem E se os homens jamais se entrem Se agradecem É o quê agora? É o quê agora? Quero ver agora Quero ver agora Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Por um novo dia Obrigado Senhor Pela esperança Pela esperança Diga Pela esperança E nós conseguimos Chegamos ao alto da montanha E nós conseguimos Chegamos ao alto da montanha Só que pera Obrigado Senhor